Este vídeo é um bocadinho diferente, foi inspirado pelo desafio que a Knights do canal Words a la Cart criou para o Instagram durante outubro, em que é um desafio de fotografias de livros e que cada dia tem um tema e é inspirado na série Cardcaptor Sakura e eu achei que era interessante fazer um pequeno vídeo com as fotografias que eu tirei e falar-vos porque é que escolhi certos livros para alguns dos temas. No primeiro dia o tema era um livro que foi um marco de mudança e como já não deve ser novidade aqui no canal, eu estou sempre a dizer que este livro foi um marco das minhas leituras, foi o livro As Brumas de Avalanda, Marion Zimmer Bradley, que acho que foi um livro, foi dos primeiros livros de fantasia com a perspectiva feminina que eu li e eu acho que isso foi muito importante, não só no meu desenvolvimento por gosto de literatura fantástica, mas também ver que existia uma outra maneira de contar histórias. Segundo dia era o maior livro que tens na estante, só que era um livro em tamanho e eu pensei em páginas, portanto em páginas um dos melhores livros que eu tenho nas minhas estantes é o The Stand do Stephen King, que por acaso li este ano e gostei bastante, só não recomendo que seja o primeiro livro que leiam do Stephen King, mas isso já são outras conversas. Dia 3, o livro mais pequeno que tens na estante e eu escolhi um dos mais pequenos, neste caso também estava aqui na perspectiva de páginas e foi o The Tale of the Squirrel Nutkin da Beatrix Potter, que foi um dos primeiros livros da autora que eu comprei, porque eu criei uma personagem que é um esquilo e achei que era interessante ter um livro sobre um esquilo. Dia 4, um livro para qual não tens palavras, We Tell Ourselves Stories in Order to Live, da Jo and Didion. Eu já não sei se foi ano passado, se foi há dois anos, se calhar já foi há dois anos. Vi um documentário que costuma estar disponível no Netflix, eu acho que tem um original do Netflix, sobre a Jo and Didion e fiquei fascinada com o trabalho da autora, com a escrita, especialmente a de não-ficção, até mesmo com a vida da autora e então na altura comprei este livro e continuo a postar, ainda não está tudo lido, mas é uma coisa para eu ler com calma. Dia 5, um livro com cores e ou elementos de ar. Wuthering Heights, da Emily Bronte. Não é necessariamente, sim, elementos de ar, de vento, tal, dependendo da tradução, são montes ou eventos, entre outras coisas. Mas pronto, esta edição que eu tenho até bastante sui generis, eu acho que foi bem escolhida aqui para este desafio. Dia 6, um livro que queres reler? Ultimamente tenho que sentir vontade de reler alguns livros do Stephen King, em particular dois dos livros mais conhecidos do autor, mas eu escolhi para aqui pôr o It. Talvez porque o segundo filme tenha saído recentemente e voltou-se a ouvir falar muito do It, mas a verdade é que tenho tido alguma vontade de voltar a este livro. Ou então também tem a ver com os últimos dois livros que eu li, tentei ler do Stephen King, não me agradaram nada e eu comei para desistir deles. 7, um livro com uma atmosfera ou temática pesada? Eu escolhi o Deus das Moscas, do William Golding, que é um livro que eu acho que é fantástico, mas ao mesmo tempo as temáticas são bastante complicadas e lá está, tem uma atmosfera muito pesada, mas que eu gostei imenso do livro. Mas não é fácil. 8, um audiobook, O Senhor dos Anéis, do Tolkien, é um dos meus audiobooks preferidos e já faz, já vou no quinto ano, quinto ano? Não. Quarto ano em que leio O Senhor dos Anéis todos os anos. A loucura. Enfim. 9, um livro que retrata uma luta pessoal ou ideológica? Eu escolhi o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, porque é uma distopia. Nós não estamos tão longe assim de viver num mundo distópico, com a diferença que isso poderá ser a nossa realidade, não necessariamente o de Fahrenheit, mas enfim, esperemos que não. 10, um livro que se passe num mundo que não o nosso? Escolhi o Tales from Earthsea, da Ursula K. Le Guin, que é o quinto livro do... da série Terra-Mar, que tem algumas histórias que nos dão conhecer melhor este mundo, e que eu gostei bastante, que por acaso também li este ano, e que recomendo bastante a quem goste da fantasia da autora. 11, um livro que divide leitores? Eu aqui escolhi um livro que não é fácil de encontrar, porque é um livro que está fora de circulação, portanto, só se consegue encontrar com pranto em segunda mão, ou às vezes pelos meandros da internet, que é o Rage, do Stephen King. É uma novela com matemática de um ataque... um ataque terrorista a uma escola. Há um aluno que vai, literalmente, repetar a sua turma e depois todas as consequências disso. Porquê é que é um livro que divide leitores? Porque nós entramos na cabeça dessa personagem, porque houve pessoas inspiradas por esses livros que, eventualmente, poderão ter feito ataques nos Estados Unidos. Portanto, é um livro que é controverso, sem dúvida. Por alguma razão, o autor decidiu retirar o livro de circulação já há muito tempo. O 12, um livro com cores e alimentos d'água, White Sargasso Sea, de Jean Rie. Para já, eu adoro a capa desta edição. Estas edições da Penguin são absolutamente fantásticas! Mas, foi um livro que eu gostei bastante. O livro em si não tem grande coisa relacionada com o mar, daquilo que eu me lembro. Mas, no entanto, é algo que... Eu gostei muito o livro. Me dizem que sequer tinha gostado mais do que a Jane Eyre. Não, se calhar não gostei mais do que a Jane Eyre, mas gostei desta perspectiva diferente, porque permitiu-me conhecer um local que eu não conhecia, que nunca tinha lido nada sobre ele. Trouxe um livro que não é o que parece. Eu escolhi... Eu escolhi os dois primeiros livros da série This World, do Terry Pratchett, que parece ser apenas um livro de fantasia, mas que tem tanta coisa. Talvez estes não sejam os melhores exemplos do espectro que o Terry Pratchett escreve, afinal, são os primeiros livros. Mas, eu adorei estes livros. E gostei imenso da crítica que... Como o Terry Pratchett, com fantasia e com humor, conseguiu escrever esta série fantástica. E, portanto, tinha que falar nisso. 14. Um livro com um local real ou não que eu adorava conhecer? Eu escolhi o livro The Witching Hour, de Anne Rice, porque é um dos poucos livros que eu tenho que se passa em Nova Orleans. Que é uma cidade que eu, não sei porquê, tenho um certo fascínio por ela. E está a ser dos poucos locais nos Estados Unidos que eu gostava de conhecer. 15. Um livro que te deixou com a cabeça nas nuvens. Aqui, por acaso, escolhi dois livros de contos, mas não é que esqueci-me de fotografar o segundo livro. Portanto, vou só falar daquilo que fotografei, que é o Let the Old Dreams Die, do John Edvish Lindquist. Que eu nunca sei se estou a dizer bem o nome do senhor, mas não interessa. Eu li este livro este ano. Eu fiquei doida com algumas destes contos. São contos de horror. Uns mais horrorosos do que outros. E aqui não é horroroso no mau sentido. E que me fez comprar mais livros do autor. Portanto, deixou-me mesmo. Desnovem. 16. Um livro infantil. Coraline, do Neil Gaiman. Já que estamos numa onda de horror, vamos escolher um livro de horror, do Neil Gaiman. Eu gosto imenso, não só do livro. Esta edição que eu tenho, tem ilustrações de um artista que colabora várias vezes com o Neil Gaiman. E que me está a dar uma branca imensa do nome. Mas vocês estão a ver a imagem. Eu é que neste momento não estou a ver a imagem. E para além de ser uma edição ilustrada, não é isso que eu queria dizer. Para além do livro, eu gosto imenso da adaptação. Apesar da adaptação ter, lá está, uma adaptação. Tem algumas coisas que são diferentes. 17. Um livro com uma personagem que poderia ser teu gêmeo. Ou gêmea. Eu diria que o Aziraphale, do Good Omens, ou Bons Algúris, do Neil Gaiman e do Terry Pratchett. Porque eu ainda não li o livro. Portanto, há muita coisa sobre esta personagem que eu não sei. Mas segundo a série, partes de gostar de comer e gostar de ler e colecionar livros é on point. Portanto, eu diria que poderia ser o meu gêmeo. Dia 18. Um livro com artefatos mágicos ou mitológicos. Em que eu escolhi falar de uma série que eu volto e meia falo aqui no canal. Com a esperança de pôr outras pessoas a ler esta série. Porque eu adoro esta série. A série é Abhorsen, do Garth Nix. E o livro em questão é Sabriel, que é o primeiro livro. E os artefatos mágicos... Abhorsen são... Como é que se diz? Necromantes. Uma espécie de necromantes. Mas são o equivalente a um bom necromante. Isto assim até sou a mal. E para além de ser um bom necromante, a maneira como eles controlam os mortos é com um sistema de sete sinos. Cada um com o seu próprio som. Portanto, este é o artefato mágico deste livro. Dezenove. Um livro sobre viagens. Hobbit, do Tolkien. Porque... Um livro de viagens, obviamente, que tinha que ser a grande viagem do Bilbo. A grande aventura do Bilbo. Aquela criatura que nunca saiu de casa e de repente vai viver uma grande aventura. Vinte. Um livro com cores e elementos de fogo. E eu só podia ser este. Filha da profecia. Da Juliette Merrillian. O terceiro livro da série Seven Waters. Porque esta capa grita fogo de todo lado. E se vocês já leram o livro, também sabem que o elemento da personagem principal deste livro é o fogo. Um livro com vilão memorável. E isto eu tive que... Eu por acaso só mostrei um livro. Mas, basicamente, o que eu queria referenciar era uma série. Que é a série Hannibal. Do Hannibal Lecter. Escrito pelo autor que vocês veem na capa. Porque o guarda mesmo está a dar uma branca relação ao nome do autor. O livro que eu escolhi é o The Silent of the Lambs. Mas podia ser tanto o Red Dragon como o Hannibal. E o quarto livro, eu ignoro que ele existe. Porque, não sei porquê. Acho que esta trilogia está muito bem construída. E eu gosto imenso. Para mim é um vilão memorável, o Hannibal. Por alguma razão, isto é dos poucos policiais ou barra trailers que eu já li e reli. E gosto de reler. Vinte e dois. Um livro que te deixa feliz. Neste caso, escolhi o The History of Middle. Earth, volume dois. Do Tolkien. Porque foi um livro que eu li o ano passado. E foi um livro que me deixou feliz. Porque eu gostei de ver a maneira como o Tolkien descreveu O Senhor dos Anéis. Basicamente, neste livro nós temos vários certos. ao longo das várias fases da escrita do Senhor dos Anéis. E é muito interessante ver o desenvolvimento das personagens. A maneira como ele escreve nos rascunhos e depois comparar com o texto final. E também, sinceramente, estava a pensar neles no outro dia, quando acabei de ler O Senhor dos Anéis, que eu, efetivamente, gosto mais dos finais alternativos, que o Tolkien descreveu, outras versões, do que propriamente o final que está no livro. Apesar de ele não diferir muito, há ali algumas personagens que aparecem noutros finais, os filhos de Sam, que eu gostei bastante. Vinte e três. Um livro que queres muito ler. Eu escolhi o The Harp of Kings, da Juliette Marie Lee, que é o seu livro mais recente. Não é que eu não tenho outros livros da autora para ler e tenho, pelo menos, duas trilogias que já estão publicadas para ler, mas, como este livro, é novidade. Eu tenho mesmo imensa curiosidade com ele e ver como é que a autora está escrevendo neste momento. Vinte e quatro. Um livro que te deu esperança. E eu escolhi a história do feio de Umberto Eco. Simplesmente porque, para já, é um livro que não falo muito aqui no canal. É um livro que eu gosto bastante. Não há um livro, não há um romance, é um livro não ficção. É um livro só que vai analisar a arte e o feio ao longo dos séculos. E é muito interessante porque, normalmente, especialmente na arte, as pessoas estão muito focadas... Até mesmo no dia-a-dia, mas pronto, isso já é outra coisa. As pessoas estão muito focadas no belo. E, no entanto, tanto o belo como o feio ajudam a definir as escolhas das pessoas, aquilo que está na moda, aquilo que está na moda a ser belo, aquilo que está na moda a ser feio. Portanto, é muito interessante fazer essa análise. E, às vezes, eu juro que, às vezes, gostava que as pessoas apreciassem mais o feio, porque o feio pode ser tão belo como o belo. Para de parecer estranho, mas, enfim... 25, um livro que é uma colisão de temáticas. Orquídea Negra, do Neil Gaiman. Que é uma BD, é uma das minhas BDs preferidas. Eu estou a me esquecer, novamente, o nome do ilustrador, mas é exatamente o mesmo que eu falei há bocado, que ilustrou a Coraline. Este livro é um livro de BD, que se passa no universo do Batman. A nossa personagem principal é a Orquídea Negra, que faz parte dos seus associados, é o Dr. Ice, acho que é assim que se chama, e a Poison Ivy. E que, se vocês não conhecem esse universo de Batman, essas três personagens desenvolveram-se porque tinham preocupações ambientais. Portanto, é um livro que, apesar de ser dos anos 80, é extremamente atual. E nós temos a parte dos heróis, mas também temos a parte do ambientalismo. Portanto, é um livro muito bom. Ou não fosse Neil Gaiman, óbvio. 26, um livro com uma personagem poderosa. Eu quis escolher o The Crow Trap, da Anne Cleaves, porque tem uma das minhas polícias preferidas, que é Vera Stanhope. Porque, para de maneira, ela não é uma polícia convencional. E por isso que podia ter escolhido aqui tantos livros para uma personagem poderosa, mas, para já, eu estou com saudades de ler Anne Cleaves e de regressar ao universo da Vera. Porque é que ele passa-se numa cidadezinha? Numa cidadezinha, não. No norte de Inglaterra, a Vera não é aquelas polícias que aparecem nas séries e nos filmes. Nada disso. Muito pelo contrário. E eu gosto imenso da personagem dela. E é, às vezes, uma personagem um pouco ortodoxa, mas, enfim, isso faz barato. 27, um livro com cores e elementos de terra. Eu escolhi o Collected Stories, de Elizabeth Bowen. Primeiro, porque eu adoro esta capa. Segundo, porque eu tenho curiosidade em ler o livro. Eu já comprei este livro no ano passado e ainda não comecei a ler nenhum conto da autora. Shame on me. Portanto, foi também um bocadinho para fazer shame a mim própria. E... É um livro que eu tenho que ler. De resto, não sei mais nada. Eu sei que o comprei porque tinha qualquer coisa relacionada... Porque eu ouvi qualquer coisa sobre a autora e contos, que era bom. E, por isso mesmo, o que é que eu fui fazer? Eu fui logo comprar a Collected Stories, porque eu não faço pelo menos. De seguida, 28, um livro para ler aconchegado enquanto chove lá fora. Eu escolhi o The Oxford Book of Gothic Tales. Porque... É perfeito. O ambiente do livro é ótimo para um dia de chuva, ou para quando a pessoa está a querer ler aconchegada. Tem algumas histórias um pouco arrepiantes, mas eu não diria que necessariamente é um livro de horror. Não é um livro de horror. Mas tem algumas histórias que podem ser ligeiramente perturbantes. Portanto, é ótimo poder, assim, com o ambiente a condizer. E é uma ótima maneira também de aprender um pouco mais sobre a literatura gótica ao longo dos tempos. 29, um livro que foi um verdadeiro labirinto de enredos. High Parent, Dan Simmons. Talvez porque o livro ainda está tão fresco na minha memória. Mas, sinceramente, é um livro que a pessoa entra e não sabe o que vai. Depois tem cada uma das personagens a apresentar a sua história. E tu não estás a perceber porquê de nada. Até muito mais para frente o livro. E acabas o livro num cliffhanger. É genial. 30, um livro que te fez pensar. Ensaio sobre a lucidez de ser amago. É definitivamente um livro que me fez pensar. Sobre muitas coisas. Mas, em particular, sobre o voto. E o ato ou não. De votar ou não. E mais, não adianto. Dia 31, um dos teus livros mais amados. E só podia ser O Filho das Sombras, de Juliette Marillian. Que é o segundo livro da série de Seven Letters. Que não é novidade nenhuma. Que é um dos meus livros favoritos. De sempre. Acho que era interessante responder este desafio desta maneira. Espero que tenham gostado. E até ao próximo vídeo. Tchau.